Tudo tem, tem seu toque, seu estilo, renova e já tô de mu. Piso 57 por 57 extra tipo A, 28,90. Kit Porta Combatente, 399,90. Pacícia Pacífico, 179,90. Tinta nova cor extra, 329,90. Tem seu toque, seu estilo, renova e já tô de mu. Milhares de pessoas acreditam toda semana. E milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MS Cap. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de 1.500 reais. E no quarto sorteio, um New City Sedan. Isso mesmo, um New City Sedan zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Salve, 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 meus amigos. Está no ar o RCN Esportes. É, agora o bloco esportivo. Caramba, mas está legal mesmo o TVC agora, hein? Tudo, tudo, tudo. Que isso. Que isso, hein, diretor? Olha, diretor. Aí sim, diretor. Agora é o momento do esporte. No último final de semana, aconteceu o terceiro Open Nacional de Karatê aqui. E a disputa soma pontos para os atletas que querem uma vaga no Mundial. A reportagem é dele, Flávio Veras. O campeonato reuniu 900 atletas de todo o Mato Grosso do Sul e também de outros oito estados do país. De acordo com um dos organizadores, o presidente da Azeque, Clodoardo Zarnon, o evento coloca o município na rota das grandes competições de artes marciais do país, sendo inserido no calendário e tabela da Confederação Brasileira de Karatê. Muito legal, bacana, porque aqui encontramos atletas de várias regiões, estados diferentes, culturas diferentes. Isso é bom para as crianças, desenvolvimento, para eles se interagirem com outras crianças, os pais, professores, técnico, árbitro, é uma coisa muito bacana e legal. Através disso, a gente só tem a tendência a crescer cada vez mais. Uma opinião também compartilhada pelo secretário municipal de esporte juventude e lazer, Antônio Realino, que afirmou que esse tipo de evento, além de fomentar o esporte, ajuda também na economia local. Você vê que tem delegações de vários cantos desse país que vieram participar. Isso é muito bom, é satisfatório, porque nós também estamos fomentando a economia do município, os hotéis estão todos lotados. Você vê o número de participantes aqui, as delegações familiares, como fizemos nos Jogos Escolares do Mato Grosso do Sul, como agora também. Semana que vem nós vamos ter o Eucalipto Rider, como o campeonato que tem de pesca esportiva. Um dos atletas com maior destaque em Três Lagoas é o Thomas Kobayashi, muito conhecido nas telas da TVCHD. O atleta conquistou um título brasileiro e é uma das promessas no esporte no Mato Grosso do Sul e também do país. Para ele, entrar no Karatê foi muito natural devido à sua origem japonesa. Apesar da pouca idade, ele garante que grandes eventos assim não deixam ele nervoso, devido à preparação nos treinos. Essa pergunta de como eu me preparo, é muito treino, você tem que ser focado, dedicado ao Karatê, sem brincadeira, é disciplina. E a importância do campeonato do Open é nacional, tem umas categorias sênior que valem bolsa atleta, sabe? É muito importante para o ranking nacional. Para mim, é bom aqui também competir, já se destacando um pouco, né? Aí, é isso daqui. E também, eu moro aqui em Três Lagoas e fica mais fácil ainda. E eu não fico muito cansado pela viagem. Outro destaque também é a atleta de Campo Grande, Letícia Mendes, que foi convocada pela Seleção Brasileira de Karatê para disputar o Mundial da Categoria, que acontecerá neste ano na Turquia. Mas a ida dela ainda não é garantida, devido a uma questão que parece simples de resolver, mas acontece com diversos atletas do esporte amador. A falta de patrocínio. É uma sensação muito boa, na verdade, nem caiu minha ficha ainda, que eu estou indo. Saiu a lista quinta-feira à noite e eu mal acreditei que eu estava lá. Com muito esforço, muita batalha, mas eu estou feliz e ao mesmo tempo estou muito preocupada, porque é muito difícil, questão financeira, é difícil conseguir patrocínio. Atleta, eu acredito que todo mundo em geral, é difícil. Então, é um pouco de preocupação, né? Dois exemplos desses que tiveram essa oportunidade de disputar eventos mundiais da categoria são hoje os senseis Alexandre Vieira e também o Ronei Vitor. Eles reforçaram a importância do país hoje na categoria e também a importância de eventos como esse sendo realizados no interior do país. Isso só tem a fortalecer o Karatê aqui do interior do Mato Grosso do Sul e do interior também do estado de São Paulo, que somos vizinhos aqui, né? Então, eu venho com a minha equipe muito feliz, porque é um evento nacional e geralmente são feitos nas capitais e tal. E Três Lagoas, para nós aqui, fica como um marco do Karatê aqui do Mato Grosso do Sul. Tudo que eu posso dizer sobre o Karatê em termos mundial é porque é em função das pessoas que fizeram antes, que chegaram antes, que fizeram o resultado de antes. E hoje o Karatê a nível mundial brasileiro, ele é representativo. Então, nós temos seis categorias masculinas e seis femininas. Nós temos dois medalhistas no masculino que representam o Karatê brasileiro à altura e grandeza de qualidade. Mas e aí, me fala, você já foi a um campeonato de Karatê e sabe como que ele é dividido? Essa competição que vocês estão assistindo é a do Katar, que é a luta imaginária, que coloca todos os movimentos de ataque e também defesa que são utilizados no comitê, que seria o combate em si. Apesar da modalidade ainda não estar inserida no calendário olímpico, a expectativa é que ele tenha competições nos Jogos Olímpicos de 2028. Para o presidente da Associação Sumatogrossense de Karatê, Ramon Lopes, o cinema e a cultura pop têm um papel fundamental para difundir a modalidade e atrair novos atletas. Nós estamos estreando agora uma série do Cobra Kai, a terceira edição aí. Isso traz uma força enorme para o Karatê, porque as academias acabam recebendo mais alunos, o Karatê fica mais conhecido e, com certeza, esse tipo de situação, esse tipo de atrativo, traz o nome do Karatê mais para cima e consegue colocar o Karatê numa Olimpíada, o que é muito bom para esse esporte. Meu amigo Thomas Karatê, aqui de Três Lagoas, sou seu fã número um, estou na torcida por você sempre. Um abraço, meu querido. Agora sim vamos de Campeonato Brasileiro, clássico, majestoso, São Paulo e Corinthians terminou empatado. Em confronto movimentado, o placar de um a um foi construído no primeiro tempo, com gols de Éder para o Tricolor e Yuri Alberto para o Timão. O Corinthians abriu o placar aos 15 minutos de jogo, com um golaço de Yuri Alberto. A jogada foi construída pelo centroavante em boa troca de passes com Juliano e Roger Guedes. O camisa 9 recebeu fora da área, de frente para o gol, e finalizou com precisão sem chances para Felipe Alves. O empate Tricolor logo sairia e aconteceu com um pênalti que gerou muita reclamação por parte dos corintianos. Éder tomou a frente da linha defensiva do Timão. Gil segurou o atacante adversário em ação faltosa, que iniciou fora da área e terminou dentro. O árbitro Marcelo de Lima e Henrique marcou o pênalti, que foi batido e convertido por Éder. O tabu segue, com o São Paulo sem perder para o Timão em casa por cinco anos. A equipe do Morumbi também não foi derrotada pelo rival direto neste ano. Foram duas vitórias, ambas no Paulista e dois empates, ambos no Brasileirão. E na coletiva de imprensa, ambos os técnicos reclamaram aí da exaustão dos jogadores por estarem disputando vários campeonatos. Agora, quem saiu prejudicar também nessa rodada não soube aproveitar, ó, Flamengo empatou com Goiás. Com gols de Diego e Matheus França, Goiás e Flamengo empataram em um a um neste domingo no estádio da Serrinha. Com o resultado, o Flamengo foi aos 45 pontos, mas perdeu uma posição para o Internacional e viu a distância para o líder Palmeiras subir para nove pontos. Já o Goiás, com 36, é o nono colocado da tabela do Campeonato Brasileiro. Com um time mais próximo do titular do que nas últimas rodadas da Série A, o Flamengo repetiu o primeiro tempo ruim que teve contra o Ceará, quando atuou com mais reservas em relação a este domingo. Individualmente, Marinho e Cebolinha não foram bem e Everton Ribeiro sozinho não pôde produzir o volume de jogo necessário. Após buscar o empate, o rubro-negro seguiu com a posse de bola, mas não voltou a ameaçar a meta defendida pelo goleiro Tadeu. É, meus amigos, e com isso o Palmeiras abriu aí a vantagem sobre o segundo colocado no campeonato e já está classificado para Libertadores da América de 2023. A situação do Flamengo agora é esperar o confronto da Copa do Brasil, que acontece nesta semana. O Corinthians vai enfrentar o Fluminense e o Flamengo, ô meu Deus do céu, haja, hein? Suco de maracujá e chá de erva-cidreira, porque vai ter Flamengo e São Paulo, rapaz. E aí, essa semana é uma semana decisiva na Copa do Brasil. Meu amigo, ficamos por aqui nesse TVC repleto de coisa boa, inclusive você aí do outro lado. Te espero amanhã. Tchau! Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.